E aí pessoal do Youtube! Canal Top 10 TV trazendo mais um vídeo para vocês! Algumas pessoas quando viram meme, tentam aproveitar ao máximo essa fama que é passageira. Já outras, simplesmente não se preocuparam com isso e continuaram tocando a sua vida normalmente. Aposto que você não tem ideia de onde foram parar esses memes. Confira agora! 10 Pessoas que Sumiram Após Virarem Meme Esse vídeo foi gravado em 2013. Esse senhor ficou famoso após passar horas esperando um atendimento hospitalar. Já vai chegar, já vai chegar até agora. Quero Café! Quero Café! A mulher saiu até de fininho para não passar vergonha. Isso aqui é uma porcaria que não... ...é nenhuma. Desculpe! Até hoje, ninguém na internet conseguiu localizar esse senhor que gosta muito de café. Ele simplesmente sumiu. Será que ele ficou sabendo que virou meme? Em 2016, essa chinesa que não fala muito bem português se envolveu em uma confusão. Ela brigou com a africante do seu ex-marido, que também é chinesa. Ela também me arranhou todinha. Eu não vou deixar que como que fica a palavra dessa que ela me matar, ela que ir me empuxando. Ela se chama Kwan Filin. E depois dessa reportagem, ela também não foi mais vista na internet. Esse meme do Eu Rapaliga nunca perde a graça. Esse vídeo aqui já é um clássico. Boatos que a Alice aqui chorou assistindo esse cover. Essa surra de panela que aconteceu em 2013, pegou mais de 21 milhões de views. Mas por onde será que anda a protagonista desse clássico brasileiro? Bom, ninguém sabe. Até hoje, não existe nenhum conteúdo sobre o paradeiro dessa moça. Em 2015, um suspeito de assaltar uma churrascaria elogiou o repórter cinegrafista dessa forma. Com ele aqui, qual é o seu envolvimento aí nesse roubo dessa churrascaria? Você filma e fala? Você é o bicho é o meme, hein, doido? O que você tem a dizer? Esse vídeo se tornou um grande meme e um belo de um bordão. O nome dele é Pablo. E depois de virar meme, ninguém ficou sabendo mais sobre o paradeiro dele. Talvez só a polícia saiba, né? Piadas. O vídeo do Rei do Camarote saiu em 2013 e acabou virando meme rapidamente. É uma questão que todo mundo quer. Aí a conta, você sabe, né? Ela pode variar de 5 mil reais você gastar no camarote até o infinito. Nele, o empresário Alexander de Almeida mostrava como era a sua noitada, cercada de luxo e mulheres. Sabe uma coisa? Mas aí eu acho que é pesado, pô. Eu já transei com mulher na balada. No banheiro. Após o vídeo, ele ficou muito conhecido. Isso resultou que foi descoberto uma dívida de 50 mil em IPTU no nome dele. Além de dois processos por agressão. Ele então sumiu da mídia e desativou todas as suas redes sociais para evitar mais exposição. Se você é da época do aplicativo de dublagens do Bsmash, com certeza vai lembrar desse vídeo. A Carla Beatriz descreveu seu look de São João da melhor forma. Eu vou usar um vestido com uma blusa aqui amarrada com a bota e o meu cabelo solto de plancha. Esse é o único registro dessa garota na internet. Isso no contexto do meme. Seus perfis em redes sociais nunca foram encontrados. Em 2012, a família do Nissin Ofale patrocinou uma paródia para o seu bar mitzvah. Só que eles não imaginavam que essa paródia ia viralizar e virar um meme. Eu sou... Eu sou o Nissin Ofale. Oh, oh. E esse é o meu bar mitzvah. A família não gostou da repercussão do vídeo e evitou expor o garoto. Eles até tentaram, sem sucesso, retirar o vídeo do YouTube. Não se sabe muito por onde anda o Nissin, mas pelo menos temos essa foto atual dele aqui, ó. Em 2015, essa senhora foi flagrada por uma emissora batendo ponto e deixando seu emprego sem trabalhar. Após ser questionada, a Ednair faz isso. Não, eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora, a senhora gravou. Dá licença? Senhora? Boatos que ela tá correndo até hoje. Após virar meme até um jogo, ela ficou assustada com a repercussão e se isolou. Ela nunca deu entrevistas ou apareceu após essa maratona aí que a gente viu. Também em 2015, a irmã Dora ficou famosa em todo o Brasil. Direto do Maranhão, ela brigou com um vizinho chamado Motorzinho. Tirou a placa e eu fui e botei outra. Eu digo, burro não é um cavalo dirigindo, burro é um cavalo no meio da pista. No fim da entrevista, ela canta um louvor. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Faz o... Após virar meme, ela continuou levando a sua vida normalmente. Ela fez só mais uma aparição no canal TV Muita Treta em 2018. Isso que eu chamo de exclusividade. Eu aposto que todo mundo tem curiosidade pra saber o que aconteceu com o Tiago do Ídolos. O Tiago Delfino protagonizou a participação mais memorável do programa. Nem os campeões foram tão lembrados. Após o episódio, ele desapareceu. Ninguém nunca encontrou algum perfil que pertença a ele. O único outro registro dele na internet é esse. Agora sim ele mostrou o que há mudança na indústria fonográfica brasileira. Se você sabe do paradeiro de algumas dessas personalidades brasileiras, deixe o seu comentário contando como eles estão. E se gostou do vídeo, já deixa o seu like e a inscrição. Valeu, falou!